Em todo o ramo do serviço público, os recursos são limitados, na saúde, na educação e na segurança pública. E também no âmbito do Ministério Público, no âmbito da polícia e do próprio judiciário. Por outro lado, existem alguns crimes que são muito complexos e, por exemplo, investigar organizações criminosas precisa de muita dedicação e foco. Então, a criação de forças-tarefas do âmbito da polícia e do Ministério Público, a meu ver, é essencial para que se possam ter os recursos necessários para se enfrentar a esse fenômeno. Então, você vai ter grupos dedicados especificamente àquele trabalho e com a responsabilidade de levar aquele trabalho a termo.